Olha, se você já sonhou em estudar no exterior ou está buscando uma forma diferenciada de avançar na carreira, esta é sua chance. Por mais de 48 anos, a Renner International oferece programas de inglês na cidade de Nova York para estudantes e profissionais interessados em aprimorar as suas habilidades no idioma e ao mesmo tempo ter uma experiência única na cidade que nunca dorme. A localização da escola é incrível, ela está no coração de Manhattan, a poucos passos da famosa 5ª Avenida e também da Times Square. Aprenda inglês com professores qualificados e nativos, vivencie a cultura americana no corrido dia a dia de Manhattan, faça amizades com alunos de todo o mundo e explore essa cidade que se tornou conhecida como a capital cultural e financeira do mundo. A Renner pode ajudar os seus sonhos e objetivos a se tornarem realidade. Faça o seguinte, escaneie agora o QR Code que está aparecendo aqui na tela e confira as condições especiais que a escola está oferecendo para você que está aí nos assistindo agora e você pode concorrer, atenção, você pode concorrer a duas bolsas de estudos com duração de um mês incluindo acomodação e o ingresso para um show da Broadway. Você não pode perder. Para participar, consulte o regulamento através do QR Code. Venha vivenciar a Big Apple com a Renner. Venha. Aplausos 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 Aplausos